Já tomei meu tetezinho do almoço. Agora nós vamos ver o que a galera tá fazendo aqui, né, Noa? Olha lá, vovó. Tá fazendo almoço. E aí, Lúbice, você tá de ajuda? Não, né? Ela já terminou aqui, já. Terminou? Vamos fazer churrasquinho. E os dois tão lá, ó. Ó, lavaram a área. Olha o jeito que o Guilherme seca, ó. Ô, paizinho. Ô, paizinho. Tá tudo bem aí? Tô secando. Eu tô vendo, tô fazendo. É o ventilador, mas não adianta. O jeito que você seca andando na área. Achei que tem um cabo maior pra mim, isso aqui da costa. Mas o cabo maior, né, amor? As costas. Mais alto. E se você não secar, deixar molhar, o espote e a savana vai pra lá. Volta e não adianta. Mas tá ótimo. Já já termina de secar com o ventilador. Tomara.